Música 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 Estou amistado! Que missão? Ele tem cobertura! Estou amistado! Movimentação no portão! Estou amistado! Movimentação no portão! Estou amistado! Estou amistado! Estou amistado! Estou amistado! Livres na rua! Movimentação no portão! Movimento próximo ao caminhão! Eles estão avançando pela Ornagésia! Gostei! Jogando o granada! Não desce! Acho que esse já era! Cuidado, portão! Vamos lá. Próximo do portão! Próximo do portão!